Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano, se liga No vídeo de hoje aqui eu vou trazer mais um vídeo, eu não sei o que, se é for fun, se é gameplay, sai da ninja, trava não E mano, vamos jogar aqui, hoje eu tô com essa arma aqui, mano, essa arma que ela já tinha chegado no crossfire faz um tempinho, tá ligado? Eu não tinha trazido vídeo, rapaz, desculpa aí a vocês, mas beleza mano, vamos jogar com ela aqui, a M4 tá um comand Pera aí, deixa eu ir pra cá, cala a boca, fala não, fala não, que eu tô aqui, isso aí de bem, deu certo Oxi, oxi, tô moleque ali, e mano, eu quero agradecer ao Panic, foi quem prestou a conta aí, Panic é nóis, lecão, tamo junto, os cara até tava tirando onda Eita, entrei lá dentro da base Que o Panic tava ficando mais famoso do que eu, porque todo vídeo que eu faço é com a conta dele, tá ligado? Mas valeu mesmo, Panic é nóis, lec, eu tô com o ninja, você vai apresentar aí, ninja E se apresenta aí, slow E bora, bora, não era bom que eu esquecesse mesmo, dude? Não, não, eu pensei que eu não ia matar aí, rapaziada, eu já tenho alguma coisa a confessar Toda vez que eu vou jogar com uma arma, que eu vou fazer gameplay com alguma arma, eu vou jogar com ela, vou gravar com ela Eu dou uma jogada antes, tá ligado? Pra dar uma... É desculpa Caraca, já peguei Ó, eu não digo, véi, na conta dos outros eu pego aqui só na granada, na minha conta que eu tô precisando pra fazer destitivo eu não pego ninguém E mano, essa arma eu não gostei, véi, na moralzinha mesmo, essa arma aqui eu sei lá, véi, o recall dela é estranhão, tá ligado? Parece, é muito diferente de uma M4A1, só sei que eu não gostei Não gostei e pá, essa é a minha opinião sobre ela, já disse aqui, acabou E ela tem muito pouca bala, pra ela ser uma arma de mercado negro, mano É um lixo, um lixo Não, ninja, arma de mercado negro normal tem 35 balas, né? Ela tem 30, eu coloquei até M4 VIP pra ver se tava uma aumentadinha, porque mano, e se eu não me engano, ela tem... Ó, 3 de granada, não, para, mano, já foi 3 de granada Caraca, como é que eu não matei esse moleque, mano? Dá o reload aqui, ó Não, para, véi, os caras tão tudo papando meus kills Ô, louco, não, eu não, eu não mato mais não, se eu não matar, sim Peraí, puxa a pistolinha, ai, mano, eu ia puxar, deixa eu puxar aí, mano, deixa eu puxar aí com a gente na amizade, leque Faz isso não Outro na granada, quer ver? Ah, foi não, véi, quando eu quero pegar na granada eu não mato, quando eu não quero pegar na granada eu mato Ai, 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 ó, o segredo, mano, é muito estranho essa arma M4 tá um normal, você pega ela, você desce o dedo, tá ligado? Pelo menos você consegue matar ainda, mas ela, mano, não rola não, véi Ok, mano E a gente, eu não sei quando é que esse vídeo vai sair, mas a gente tá naquela época que a Z8 pegou e distribuiu o código de arma do mercado negro Então, ou seja, tá todo mundo, tá todo mundo com M14 é BR Todo mundo a ostentação Tá todo mundo com M14 é BR, porque BR é assim, BR escolhe logo a M14 é BR Em vez de, não, escolher um AK, não, vamos treinar, vamos escolher um AK, pegar uma arma decente Ai não, pega M14 é BR, porque, é porque o que? É o EBR, tá ligado? Sem criticar quem pegou aí, mano, mas mano, tu poderia ter pegado uma AK líquida aí, sei lá, uma AK Red Dragon pra dar uma treinada Por isso que eu sou BR Eita, até tu pegou, foi ninja? Cria vergonha, ninja Não, peguei SL gole Pior! Ah, meu Deus O cara fez isso aqui, sei lá, véi Ei, essa aí foi a melhor, mano, para Não, não, é brincadeira, é nessa coisa, eu peguei na minha metal foda Na conta fake de ninja E rapaziada, mano, eu queria só avisar um negócio aqui Ultimamente, muita gente tem falado, estroite, mano, porque tu não tá mais respondendo os bagulhados do Face Rapaziada, mano, as mensagens privadas, para quem não sabe, que me acompanha desde o começo do canal Lá na minha page, as mensagens privadas, eu sempre respondia, tá ligado? Fazia tudo para responder Mas, mano, para quem também percebe, eu tô crescendo, mano E meu público também vai aumentando e as mensagens também vão aumentando Quer ser bombado What? Né? Sem vitamina C E, mano, chega uma hora que é impossível, tá ligado? É impossível responder a todo mundo Não dá, não dá, tá ligado? Eu tento, é comentar nos vídeos, eu tento responder Mas não dá, chega uma hora que, mano, é impossível, tá ligado? E, cara, ó, só para você ter uma noção, um dia eu estava respondendo as mensagens no Face Eu respondi até com ninja Eu falei, ninja, eu vou compartilhar a tela aqui no Skype com tu E a gente, vamos responder aqui as mensagens E a gente ficou lá Mano, tem muita mensagem zoeira, tá ligado? E a gente tirou onda lá, véi Mas, mano, ó, eu respondi umas 200 mensagens Eu tinha umas 250 por aí Aí, beleza, né? Foi duas horas respondendo, para variar Beleza, respondi tudo e deixei lá no stream Que bagulho com zero mensagem Chega, chega, dava gosto de olhar Que não tinha nenhuma mensagem lá E você... E eu não tinha nada para responder, tá ligado? Os inscritos já tinham traído as dúvidas, tudo Aí que eu pego no dia, na moral, vou lá Para olhar Tem quantas mensagens? Mais 200 Moleque Eu não sei, é impossível É o que eu estou dizendo a você É impossível o cara fazer isso, mano Eu caio respondendo 200 mensagens todo dia, mano Então, eu espero que vocês entendam É, muita gente também fala Por que que no Crossfire Eu... Eu jogo com isso bloqueado Porque senão eu não vou jogar, mano Não vou conseguir jogar, tá? Eu já entro um pouco, vocês estão ligados Eu não sei quando é que essa gameplay vai estar saindo Mas eu posso... Posso eu já estar... Pode minhas aulas já ter voltado ou não Mas, mano, quando eu estou na época de aula Eu quase não entro no CF Se eu for entrar no CF E ainda eu vou ficar respondendo os caras, tá ligado? Eu não vou jogar Basicamente isso E eu estou só morrendo agora E avisa aí, pelo amor de Deus Com o Skype do Cláudio privado Sim, velho Muita gente fica pedindo aí Vistroite, mano Passa teu Skype aí, mano Meu Skype é privado Porque se eu... Como é que diz? Se eu colocar meu Skype Dizer meu Skype Chau, filho Eu nunca mais tenho sossego E... E é como eu estou dizendo a vocês Não vou ter tempo de fazer nada Porque eu vou ter que responder bagulho no Skype também Bota a cara aí, pato Bota a cara Vou mandar um salve pro moleque aí Que tá na sala aí Que ele pediu Salve pra o barrinho de prata aí PL3TS Apesar que ele tá... O KD é muito legal não Mas o cara é inscrito E pediu salve aí Ninja vai logo pro KD, tá ligado? É porque é muito chamatista mesmo, cara Ah, tá muito... Então diz Vai, aqui é o mural da vergonha Vai, Ninja, fala Olha aí, apertado Qual é o nick do moleque? 9x24, agora eu posso ouvir Slow Aí, slow Slow, te superar, slow Uh E te superar, slow Tinha negafi Tinha negafi É o que? É 9x26, é? É Caraca, mano Não, não, não Vamos usar o moleque, não Moleque tá... Falta de treino Falta de treino Tá que nem slow E eu? Não, eu treino Só que não sai do cara Não sai, é isso que eu ia dizer É verdade A vida trava Bora, time Bora, time Agora o time Tá dando uma avançada melhor Agora Tá melhorando Tá ligado? Bota furando Bota furando Nesses caras Nem mosquito e manga pôde Como é, mano? Mosquito e manga pôde Fala o que, mano? Mosquito Eu não vou explicar, não Mas vai ficar muito Esse Natan é bugado, mano Esse Natan é bugado, velho E olha o Mugol Não, o Mugol ali Mugol? Não, o Mugol é sem comentário, mano O Mugol é... Não falei, não Isso é, deve ter machinho Não tem culpa Ele não tem culpa De ter nascido com deficiência de crescimento Os cérebros dele, tá ligado? Ficou do tamanho dele Ih, mano Tô jogando no server do Nordeste aqui Pingzinho em 7, 8 Só pra variar, tá ligado? Toma Toma na granada e só chora Bota a cara ali, vai Como é a música lá, ninja? Bota a cara aí, vai Deu um HS no moleque agora Que o moleque Eu tava matando Me claneando, mano Ah, mano O cara na minha frente Mentira que eu não matei Mentira que eu não matei esse moleque, mano Ah, para, mano Para, véi Na moral, mano Para, bicho Véi, essa arma, rapaziada Se tu, se tu tem vontade de comprar essa arma, mano Compra não, véi Compra não Pega, pega Eu não sei nem se ela dá mais pra comprar Dá pra, dá pra comprar a caixa dessa arma? Acho que não Eita, moleque É mais fácil você procurar no Crossfire Não no Google, fi Mas, rapaziada Eu acho que não dá, mano Eu acho que Não, acho que dá Acho que dá pra comprar a arma dela Até porque ela é uma arma bosta Tá ligado? Aí, aí Os caras não tiram, não Mas, mano, na moral Se tu, se tu quer comprar caixa de mercadeiro Não compra ela, não, véi É o que eu recomendo a tu, véi Eu, particularmente, não gostei dela, não Ai, meu Deus O cara, caralho Strike, deixa eu jogar, doente O moleque falou, foi? Foi Olha, mano Quem foi o moleque? Cachorra É o Dom Mandar um salve aí pra ele O Dom é nóis, leque É nóis Eita, moleque Eita Eu vi agora, mano Eu tô com o chato desligado Ah, ok Eu tiro o capacete do mano, véi Suave E agora as armas As armas tá começando a sumir Como de Como Como de costume, né Todo final de mapa As armas começam a dar essas Essas bugadas Eita, mano Ah, o cara não sabe se tá com a arma na mão Olha, não, 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 mano Eu tô Eu tava Eu tava recarregando E filei das costas Oca Ah, mano É nem que sumindo, mano É Enderman Porra É, os caras começam a sumir também, véi Cê é louco Tá ligado que eu só tiro o cap Oxê Guarda a foca Como é que esse cara vai passar na minha frente Olha, mano Caraca, parceiro Ó, tá Ah, vai se lascar Tá sumindo tudo agora Ah, tá brincando de Harry Potter Eita, que bosta, Natan Eu sabia que alguém um dia ia falar isso E eu não esperava que era você, parceiro Ok Mas, mano, rapaziada, véi Se tu gostar que a gameplay se tá chegando ao final aí Deixa aquele joinha maroto Que é pra nos ajudar, tá ligado? Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição Me segue no Twitter Isso é muito importante E, véi, é nóis Compartilha esse vídeo pro amigo teu Olha esse Nilba jogando Com essa arma Com essa arma ruim Isso, ó Se teu colega tem dúvida sobre ela Faça esse gameplay pra ele Beleza, mano Deixa eu ver Eu não tenho mais nada pra avisar, não, parceiro Vamos, vamos Nomei eu Nomei, nomei-me Eita, os caras Nomei vós E o eixo você não pega, não, fio O eixo você não pega, não E é isso aí, rapaziada Falolas Fui E até País Valeu Man Ah